Bom, nós estamos aqui exatamente mostrando essas grandes ações da Secretaria de Obras, Secretaria de Infraestrutura, sendo comandada pelo secretário Elivaldo, conhecido como Bebebe. Essas ações são das podas das árvores em todo o perímetro urbano. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem está aqui, inclusive, em frente ao Hospital Municipal de Itiquira, acompanhando exatamente esses trabalhos que estão sendo realizados pela Secretaria de Infraestrutura do município de Itiquira. Estas grandes ações têm como coibir, às vezes, alguns acidentes. A gente vê aí que os caminhões trafegam no município de Itiquira, uma vez que não tem o anel viário, e eles precisam passar por dentro do perímetro urbano. Exatamente essas podas de árvores estão sendo realizadas, até mesmo, a gente observa, nós temos fios de alta tensão baixos. Às vezes, as árvores, elas vêm aí impedindo esta visão do caminhoneiro que trafega no perímetro urbano. Segundo o secretário Bebebe, informou a nossa equipe de reportagem da Record TV, que esse trabalho está sendo realizado em todo o perímetro urbano. Nós conversamos, inclusive, com um dos servidores, o pessoal que está realizando essas podas, dessas árvores. Já foram 20 árvores que já foram podadas no perímetro urbano de Itiquira. Os trabalhos, eles continuam para a realização dessas grandes ações pela Secretaria de Infraestrutura do município de Itiquira. Legenda por Sônia Ruberti